A jovem Carolina Arruda, de 27 anos, estudante de medicina veterinária, sente dor 24 horas por dia. Ela sofre de Neuralgia do Trigêmio, uma condição associada a uma disfunção do nervo trigêmio que causa uma dor considerada a pior do mundo. E devido a essa dor insuportável, Carolina tomou uma difícil decisão. Ela quer se submeter à eutanásia, ou seja, interromper a própria vida por causa da doença. Como no Brasil a eutanásia é ilegal, Carolina criou uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. Ela mora em Bambuí, aqui no centro-oeste de Minas, e quer ir para a Suíça, na Europa, para realizar a eutanásia. No pedido de ajuda que está na internet, na vaquinha na internet, Carolina escreveu, abre aspas, Busco apenas paz e alívio, fecha aspas. Confira na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. Uma pessoa vaidosa, apaixonada pelos animais e que aparentemente leva uma vida feliz. Mas quem vê a Carolina assim, nem imagina que a jovem, de 27 anos, convive com a pior dor do mundo, segundo a medicina. Pelas redes sociais, ela compartilha a batalha em meio ao sofrimento. Imagina uma dor em que você se torna impossível falar, sorrir, comer. São as coisas mais simples que essa dor limita. E essa dor me incapacita de uma forma que eu não consigo descrever. Tem momentos que tudo que eu posso fazer é me deitar e me encolher no canto e esperar com que essa dor passe. Mas ela realmente nunca vai embora. Eu vivo com essa dor 24 horas por dia, variando entre níveis suportáveis até crises insuportáveis que chegam ao meu limite. Carolina resolveu usar a internet para mostrar a própria história para as pessoas. Há mais de 10 anos, ela foi diagnosticada com uma doença chamada Neuralgia do Trigêmio. A minha jornada com a Neuralgia do Trigêmio Bilateral começou há 11 anos atrás. A dor que eu sinto é extremamente intensa e é uma sensação de um choque elétrico constante e lancinante que percorre todo o meu rosto. São vários remédios ao longo do dia e incontáveis idas aos hospitais para diferentes tratamentos. Carolina diz que desde o diagnóstico já tentou de tudo para aliviar a dor. Ao longo desses 11 anos eu tentei de tudo. Eu passei por 4 cirurgias, cada uma com a esperança de um alívio que nunca veio. Eu experimentei diversos tratamentos farmacológicos, desde medicamentos convencionais até opções mais experimentais. Eu investi tempo, dinheiro e uma quantidade imensa de energia em busca de qualquer coisa que pudesse aliviar a minha dor. Também busquei terapias alternativas, mudanças na dieta, exercício físico e recentemente comecei a usar o Cannabijol, que trouxe alguma melhora, mas não um alívio completo que eu tanto desejava. Os vídeos gravados pela Carolina têm milhões de visualizações nas redes sociais. Ela compartilha com os seguidores os momentos em que está bem e também mostra as inúmeras crises de dor que tem ao longo do dia. É difícil não imaginar como seria a minha vez assim essa dor constante. Eu sou casada com um marido maravilhoso, tenho uma filha que é o amor da minha vida e eu estou estudando para me tornar médica veterinária, ajudar os animais. E sem a dor eu poderia me dedicar mais aos estudos, à minha carreira, aproveitar mais momentos simples com a minha família, viajar com a minha filha. E, no entanto, a realidade da minha condição hoje, ela me impede de viver tudo isso. Carolina mora em Bambuí, na região centro-oeste de Minas. Ela já foi avaliada por mais de 50 médicos especialistas em várias cidades. Mas a saga em busca de uma cura para a doença, até hoje, não teve resultado. A neuralgia do trigêmeo é um problema que afeta um dos nervos do rosto do paciente, provocando crises de dores insuportáveis. Uma doença rara, com menos de 5 casos a cada 100 mil habitantes. Convivendo com isso há tantos anos e sem encontrar uma solução, a Carolina decidiu fazer a eutanásia, um suicídio assistido. A jovem disse que já conversou com a família e afirma estar tranquila com a decisão de realizar o suicídio assistido. A decisão pela eutanásia foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais clara para mim. Mesmo com o apoio da minha família, de todas as possibilidades de uma vida feliz, a dor constante, ela transformou a minha vida num verdadeiro tormento. A cada dia eu buscava encontrar sentido, encontrar esperança, mas a dor sempre estava lá, sem parar. Como a eutanásia não é realizada no Brasil, Carolina resolveu fazer o procedimento na Suíça e criou uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário. Não é falta de amor pela vida ou pelas pessoas ao meu redor, é simplesmente um pedido por compaixão, por um fim digno, sabe? Um sofrimento que não pôde ser aliviado de outra forma. Carolina já conseguiu arrecadar cerca de 70 mil reais com a vaquinha online, menos da metade do valor necessário para fazer a eutanásia na Suíça. Ela ainda não sabe quando vai conseguir realizar o procedimento e até lá vai continuar lutando contra a pior dor do mundo. Eu quero que as pessoas entendam que a eutanásia, para mim, não é o ato de desistir, mas sim buscar um descanso que eu não consiga encontrar enquanto estou acordada.